A Honda anunciou nesta quinta-feira uma nova série especial da NX400i Falcon. Utilizado com base no modelo tradicional da moto, a empresa criou a Falcon Special Edition, com inspiração na lendária Africa Twin, que obteve vitórias na Rally Dakar. A moto chega às lojas da empresa na segunda quinzena de abril, ainda sem preço definido. O modelo recebeu grafismo similares aos da XRV 750 Africa Twin, desenvolvida a partir da NXR 750, e responsável pelos maiores sucessos da Honda da competição. A diferença desta nova versão está no visual, que carrega as tradicionais cores da Honda em corridas azul, branco e vermelho.